Oi, gente. Boa tarde. Vamos dar início aqui ao Demo Day da maratona Células Experience Pocket, que a gente realizou aqui desde quinta-feira, que a gente está realizando a maratona aqui dentro da campus. A gente mobilizou os campuseiros para aqueles campuseiros que tinham ideia, mas que ainda não tinham conseguido colocar essa sua ideia no papel ou não sabiam como colocar essa ideia no papel, participassem da nossa maratona. Eu sou Dani Bezerra, sou CEO do Células Empreendedoras, o Células é quem está realizando a maratona e a gente vai começar o nosso Demo Day conhecendo essas ideias que agora estão no papel. Mas, porém, todavia, antes a gente quer fazer um exemplo de pitch, porque alguns dos nossos maratonistas ainda não sabem, Camila, Camila é da nossa banca, Cláudio, vem para cá, Cláudio, que tu também é da nossa banca? Eles ainda não têm, precisam às vezes entender como é mais ou menos esse pitch. E aí a gente vai chamar aqui na frente uma embaixadora do Células, que deu o pontapé na sua vida empreendedora em uma das maratonas do Células que a gente realizou no IF, lá no Mato Grosso, lá em Sinop, no Mato Grosso. E ela vai vir aqui na frente falar da startup dela. Vem cá, Sergiana, vem dar teu pitch. Obrigada. 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 Bom, boa tarde, meu nome é Sergiana, como a Dani mesmo disse, eu participei de CELAS em 2017, lá na Unemate de Sinop, onde a gente ganhou o evento com uma ideia voltada para os profissionais de educação física e nutricionistas. No entanto, a ideia que eu vou apresentar aqui é outra ideia que eu ganhei no SW em Cuiabá, semana retrasada, então como o pitch é mais recente, é ele que eu vou apresentar aqui para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Sergiana, eu sou cofundadora da Kids, aluno da terapia digital. Nessa foto, vemos David, de apenas 8 anos. Ele é mais um número na estatística chocante do Brasil de abuso sexual. Segundo pesquisas que a gente realizou na internet, a gente identificou que um caso de estupro é notificado a cada 11 minutos e que cerca de 35% dos casos são registrados. Ou seja, com essa estatística a gente pode dizer que ocorre um estupro a cada um minuto. Então, eu lamento dizer a vocês, mas nesse momento tem uma criança sendo abusada sexualmente no Brasil. Através do brincar, a ludoterapia ajuda as crianças a se expressar, se interagir, se adaptar ao seu meio social e também no meio familiar. Essa é uma técnica que hoje os psicólogos utilizam para identificar quando a criança sofre um abuso. Ou seja, é uma técnica analógica. Então, o psicólogo faz com que a criança desenhe e, com isso, a criança vai expressando o que ela sente. E, após isso, o psicólogo tem o diagnóstico do paciente, que é a criança. A gente validou o nosso problema com os psicólogos, pedagogos, professores, alunos, vítimas e também com várias outras instituições governamentais que envolvem isso. E o problema que a gente identificou no final de tudo isso é a dificuldade da mensuração mais objetiva desses sinais de abuso sexual. A nossa solução para esse problema foi criar uma plataforma de histórias lúdicas interativas para tablet, celular, usando um ambiente 3D e também utilizando a inteligência artificial para auxiliar na detecção desse abuso. A gente validou esse jogo com vários profissionais da área. Aqui a gente tem um breve exemplo da história, onde a criança tem que interagir com o jogo e, com isso, no final, a gente tem um fluxo de decisões, onde, conforme a resposta da criança, a inteligência artificial vai detectando, no final, se a criança tem ou não o sintoma de abuso, conforme o psicólogo. Esse é o tamanho do nosso mercado hoje no Brasil. O que a gente tem de concorrente? A gente tem um jogo de tabuleiro e também uns questionários online, que não tem registro no Conselho Federal de Psicologia, então não pode ser usado. Esse é o nosso modelo de negócio. Esse é o primeiro contrato que a gente fechou com uma psicóloga, que vai utilizar o jogo, a inteligência artificial, no seu consultório para detectar os problemas de abuso. E somos a Kids, ludoterapia digital. Gente, a Sergiana fez o pitch dela em três minutos. A partir do momento que ela deu início ao pitch, foram três minutos. Aqui tem um reloginho que a gente vai mostrar para os participantes que vão começar agora a realizar o pitch. Nós estamos com uma banca aqui que vai analisar o pitch dessas startups que nasceram durante a maratona. E vai sair os vencedores. Os vencedores vão ser anunciados mais tarde lá no palco principal da maratona dos células, certo? Eles têm um roteirinho também aqui para avaliação. E como é que vai ser o nosso pitch? Três minutos de pitch e dois minutos de feedback da banca. Quando der três minutos, eu bato palma. Todo mundo bate palma junto comigo e a gente encerra o pitch da pessoa. Mesmo se ela não tenha terminado, tem essa parte ruim. Então, eu quero chamar aqui a primeira. Deixa eu só ver como é que está aqui a apresentação. Foder, o representante aqui na frente. Cadê a apresentação? Não. Ops. Estou quase. Não. Problemas técnicos. Boa tarde a todos, meu nome é Rafael Silva, eu sou acadêmico de ciências da computação da PUC e nós somos a FUNERAP. Hoje, o nosso principal problema que temos hoje na sociedade em alguns pontos na funerária é processos funerários. Hoje, o processo funerário tem dois marcos, que é a pessoa e a funerária. As dores dela são a burocracia e o tempo do processo, que hoje tem vários que envolvem e as dores da funerária, a falta de tecnologia e inovação no mercado que eles têm hoje. A validação que fizemos hoje, eu tenho um sogro que tem uma funerária, o meu sócio, os pais deles trabalham mais de 20 anos numa funerária e vemos que essa necessidade de não ter processos rápidos e toda essa burocracia. Hoje, o mercado funerário, o Brasil possui quase 12 mil empresas registradas e hoje no Brasil a taxa de mortalidade chega a 6,7, isso dados de 2017. Comparado com 2013, é um crescimento de quase 1,2% dessa taxa. E hoje o setor funerário tem crescido bastante. Hoje, o faturamento dele chega a quase 7 bilhões ao ano, isso da funerária de todo mundo. E a nossa proposta de valor é auxiliar o cliente da melhor forma possível no momento difícil da vida dela. Então, qual foi a nossa solução? É conectar o app, é conectar as pessoas à funerária. Então, desenvolvemos um app onde a pessoa consegue solicitar todos esses serviços de uma forma prática e objetiva e a funerária vai oferecer o serviço para ela. Ou seja, ela vai dar várias opções e a pessoa vai escolher qual que se encaixa melhor para ela. Então, ela não vai ter toda a burocracia de correr atrás de várias outras coisas. E a validação da solução foi realizada a pesquisa, onde a gente criou um formulário e distribuiu por toda a campus. E também com o meu sogro e outras pessoas que também têm funerárias. E eles falaram que realmente a maior necessidade que eles têm hoje é ter um sistema que atenda esse processo. Porque tendo isso em vista, eles conseguem ter essa comunicação entre os clientes de uma forma mais rápida. E hoje, no mercado, não temos nenhuma concorrência direta. Hoje, sim, existem algumas funerárias que têm sistemas próprios, que têm esse controle de gestão e venda de planos que eles também oferecem. O nosso modelo de negócio, inicialmente, é vender um processo mensal para a funerária. Não vamos cobrar nada do cliente. Essa é a pior parte. Tem que terminar antes dele acabar. Banca, dá um feedback aí para eles. Rafael, parabéns aí pela jornada. Logo vi que você trabalha até em relacionamento nessa área. O que eu digo é o seguinte. É importante entender, pelo que você falou, aplicativo. Para mim, ficou meio estranho uma pessoa, num momento desse, ter que baixar um aplicativo para resolver o problema. Eu já passei por essa situação e tudo. E eu não me identifiquei tanto com a dor. Essa dor parece que é uma dor mais da funerária em resolver os problemas, em ter processo. Eu conheço esse mercado, já avaliei esse mercado. E eu recomendo você avaliar um pouco mais a jornada toda da funerária. Hoje, a funerária tem trabalhado muito, não só com a questão do óbito ali, mas muito em relação à qualidade de vida da pessoa. Talvez, se você pensar nessa jornada como um todo, e não simplesmente um aplicativo, e avaliar. Às vezes, não é um aplicativo. Às vezes, é uma solução web, alguma coisa assim, que vai resolver a questão. Olá, tudo bom? Meu nome é Hugo. Só algumas observações com respeito à dor. Um mercado que tem quase 12 mil empresas no Brasil, com 7 bilhões ao ano de movimentação, onde a dor é falta de tecnologia. Geralmente, tem coisas que colocam pulga atrás da orelha. Como é que pode existir um mercado de 7 bilhões em que não tem tecnologia? E, segundo, você falou que não tem concorrente. Então, ou se é muito ruim de Google, ou esses números não estão errados. Porque, se tem muito dinheiro, se está movimentando, hoje em dia, são pouquíssimos mercados tradicionalmente suficientes a ponto de ter zero tecnologia. Então, o que tem e o que você está fazendo de diferente? Sabe? Como é que você está se posicionando? Além de, claro, oferecer um produto mais tangível na hora de você expor. Entendeu? Valeu. Bom, eu acho que a dor é válida, sim. Eu precisei muito. Mas, eu acho que a tecnologia desenvolvida precisava mais ser como se fosse um despachante para ajudar, para não ter que me preocupar com nada disso. Entendeu? A validação, eu não vi validação. E o concorrente, eu concordo plenamente com o que ele disse. Muito obrigada, Rafael. Alô, prof. é o nosso próximo. Alô, prof. Cadê? Alô, prof. Perdão, gente. Desculpa. Desculpa. Oi, pessoal. Nós somos a Alô, prof. é a solução. A gente verificou o problema que é a falta de agilidade nos serviços de ação urbana. Nisso, os moradores, os cidadãos, eles reclamam muito de serviços básicos, como mato alto, lâmpadas, buracos nas vias públicas. E também a gente verificou que as secretarias, elas tentam resolver este problema, porém, não são de forma centralizada. Tem cinco números para ligar, para você solicitar lâmpadas, enfim. A nossa solução seria uma plataforma de gestão de demandas de serviços básicos, com a aplicação de solicitação para o cliente e do usuário de forma única, simples e transparente. E essa é a nossa proposta de valor. Trazer, deixar a coisa mais rápida. Como que seria isso? A gente atenderia o município com uma plataforma de gestão dessas solicitações. E se o município quiser disponibilizar para o cidadão solicitar a troca de uma lâmpada, do buraco, é mandado para essa plataforma, que é do município. A sabedoria não está no falar e sim no saber ouvir. E nisso, a gente fez a validação do nosso problema. A gente entrevistou 15 pessoas. 80% dessas pessoas é afetadas com problemas básicos. e elas querem voz ativa. Nisso, a gente verificou que tem soluções que tentam resolver o problema, mas não são fáceis, não são burocráticas, enfim. A nossa solução é a pessoa acessa sem se cadastrar. Ela coloca a localização dela, onde que ela está, onde que está o problema. Nisso, ela seleciona um destes serviços. A gente pensou em serviços simples, rápidos e fáceis. Iluminação, roçagem, buracos, animais silvestres. Ela anexa a foto do problema. Ela anexa a foto do problema. E pensando nessa alta que está de personificação de marca, trazer proximidade com a secretaria, ela pode contar um pouco por comando de voz. E nisso, ela envia e ela é agradecida pela contribuição. Ela dá um alô para a prefeitura resolver este problema. Nisso, a gente entrega para os meios de comunicações digitais da prefeitura. A prefeitura divulga nas redes sociais, que agora tem essa forma de resolver o problema. Disponível para o cidadão em todas as plataformas digitais. E para a prefeitura, como uma plataforma de gestão de solicitação. O nosso canal de relacionamento é a notificação nos plataformas e no aplicativo. A nossa proposta de negócio é o licenciamento para as prefeituras. Ou seja, eu posso vender essa solução para todas as prefeituras que tiverem interesse. A Alopref trabalha na manutenção da plataforma. E a gente entrega a otimização de processo da prefeitura, dos relatórios e a transparência dos serviços que são prestados pela ação urbana. A gente tem um administrador, um engenheiro e uma publicitária. E nós somos a Alopref. Feedback da banca. Vamos começar aqui para o Thalisson. Boa tarde. Parabéns por chegar até o final, com a solução, com a ideia interessante. Eu só vejo uma situação que é bom a gente sempre se preocupar. Lidar com o governo. Ainda que seja de graça, não se entra nada de graça no governo. Ou como é que você vai fazer essa ponte entre eu, ainda que eu não tenho que me cadastrar, nem nada. Como é que é o controle disso? Então, tem que se preocupar um pouquinho com esse contexto de governo. Isso que ele falou é seríssimo. Você não consegue vender para o governo. O governo é 8666. Eu já fui secretária, eu não conseguia comprar de startup e era assim, horrível. E você também nem validou com a prefeitura. A galera vai lá colocar lá, mas o prefeito vai querer comprar isso de você? Tem dois problemas. Se o prefeito compra, se você consegue vender. A prefeitura de Goiânia até tem uma solução, tem um aplicativo. Não sei se já tem todas as funcionalidades. Então, se valida realmente que há necessidade. Então, talvez uma estratégia é você nichar por tamanho de prefeitura. Buscar talvez um formato que você possa levar isso para mais prefeituras. Bom, então, já que dá tempo, você validou muito bem o problema. Mas a solução, eu não vi muita validação. E os concorrentes também não. A gente estava acostumando a dizer que os concorrentes... Eu dou sempre esse exemplo. O concorrente da academia não é o calçadão. É a Casas Bahia que vende o sofá em 12 vezes. Entendeu? O concorrente é muito mais do que uma coisa parecida com o seu produto. Talvez uma coisa que você pode trabalhar também para que o cidadão queira realmente utilizar a ferramenta. Algum modelo de gamificação, alguma coisa que incentive mais a utilização. Para mim ainda, por conta da sua validação, o público-alvo ainda ficou meio conturbado. Para quem dá onde vem, para onde vai. Então, é bom sempre deixar isso muito claro. Inclusive, o problema, que não só as imagens aí, ela não faz sentido se você não deixar bem claro qual que é o problema. Obrigada. Obrigada, Nivine. O nosso próximo... Express Go. Deixa eu só fazer uma chamada. A gente tinha um último recebimento que foi do Luciano Moura. Ele está aqui. Você está com a apresentação? Você entrega ali, por favor. Vamos lá? Bom dia, eu sou o Anderson Carlos. Eu faço engenharia de controle automação no Instituto Federal de Goiás. E hoje, eu sou o Anderson Carlos, faço engenharia de controle automação no Instituto Federal de Goiás. E hoje, eu vim com a equipe para poder tentar solucionar um problema que é cotidiano. O trânsito, que é o tráfego. Muitas pessoas perdem muito tempo. Bom, teve um dado que mostrou que as pessoas perdem um total um mês de vida no ano no trânsito. Isso é um problema. O tempo gasto no trânsito aumentou 20% desde 2013. Aqui tem alguns dados sobre a quantidade de carros e motos que tem em Goiânia. Para cada duas pessoas tem um carro. 600 mil frotas de carro. E Goiânia tem a sexta maior frota de carros do país. E a quarta maior de motos. Ou seja, é muita massa de trânsito. De carro e moto. O orçamento da Secretaria Municipal de Trânsito gastou 95 milhões para poder tentar resolver esse problema do trânsito. Só que isso não mudou. O trânsito é ruim ou péssimo na opinião das pessoas, segundo a pesquisa feita pela enquete do SMT Goiânia, fevereiro de 2018. Trânsito é um problema. Bom, existem um milhão de carros e motos em Goiânia, na totalidade, mais ônibus. E a proposta aqui de valor seria que se resolvesse esse problema, as pessoas teriam mais tempo para poder chegar mais cedo no trabalho. Não teria problema de atraso. Não teria tanto estresse no dia a dia. Bom, a solução que nós achamos foi aplicar um hardware mais plataforma inteligente conectada via API com o Waze. O Waze calcula a quantidade de carros e motos que tem em uma rua. Aí, se estiver muito cheio essa rua, eles vão liberar e a que está mais vazia vai ficar um tempo ali a mais para poder deixar o trânsito mais fluido. Bom, como que isso vai funcionar? Vai ter um hardware, um Raspberry no semáforo que vai receber os dados via 3G do Waze, que vai mandar os dados, a quantidade. E o código dentro da Raspberry vai poder analisar ali como que vai ser feito o tráfego, como que vai deixar a coisa fluida. Facilitando e automatizando o fluxo dos carros. A concorrência. Já existe uma plataforma que aplica isso, só que ela é aplicada no Texas e utiliza inteligência artificial. Para aplicar isso aqui em Goiânia é complicado, porque é muito custo e complexo. E utiliza câmeras e escrever um código de inteligência artificial para um problema desse tipo é caro. E, bom, os diferenciais aqui seriam um negócio, solução B2G, trabalhando diretamente com o governo. Raspberry dentro da caixa do semáforo. E a cidade teria, enfim, iria automatizar e utilizar o Waze for Cities como parceria. A vantagem de trabalhar com o Waze é que eles não cobram para poder usar os dados dele. Então, é melhor para poder trabalhar com eles. Bom, nós procuramos a validação do Laércio Ávila, diretor de estratégia de negócio e inovação. E ele falou que isso daqui, se isso fosse implementado, ele também poderia ter interesse em entrar. Ou seja, é uma validação sobre... Ah, vem cá, menino, não vai. Fica aqui para escutar o feedback. Acabou só o tempo. Olha, de novo, a questão de como é que você vende para o governo. Entendeu? Isso é... Não, por exemplo, como é que vende? Você falou muito do problema da quantidade de carros. Quantidade de carros, eu estava achando, assim, que ia ser outro rolê, entendeu? E, assim, você falou com o Waze? Sabe, assim, tem que validar mesmo. Quem é que vai comprar? Quem é o usuário final? Não necessariamente é quem compra a sua startup, sacou? A questão importante, quando você fala que tem muito carro, isso não quer dizer que você vai diminuir a quantidade de carros. Talvez, se você trabalhasse o problema mostrando o tempo que a gente fica parado no trânsito em função de uma ineficiência do semáforo e como isso reflete no impacto do trânsito. Isso é muito importante. Então, quando a gente fala em trânsito, em mobilidade urbana, a gente sempre pensa em uma forma de chegar mais rápido. Mas existe uma forma de resolver a mobilidade urbana que é não precisar ir para algum lugar. Então, é importante você ter uma visão mais macro disso e trabalhar dentro de um conceito que você possa levar essa solução. Ela, tecnicamente, é funcional, só que envolve a questão da prefeitura e envolve a questão de, realmente, você ter uma venda mais orientada ao resultado que você espera. Uma característica interessante é que você tem envolvimento de IoT, você tem integrações como serviço e uma série de camadas que se tem que integrar para você entregar um serviço para o governo. Isso é um risco muito grande de negócio. Se você não tiver a inteligência da Waze, você não conseguiria fazer o serviço, correto? Então, você precisa arrumar uma maneira de diminuir o seu risco de negócio por causa dessa integração. O Waze fecha a API porque você pode ser uma possível ameaça e o seu negócio está morto. Você tem que criar uma maneira de você ser autossustentável no valor que você entrega. E um semáforo inteligente para resolver problemas de trânsito também é muito macro. Qual o problema de trânsito vocês vão atacar primeiro? Visão macro é interessante. Você apresentou nessa vibe também, ótimo. Mas qual o problema você vai resolver, em qual contexto e com qual tecnologia autossustentável? Tá bom? Luciano, vem aqui com segurança na estrada. Essa é a nossa última apresentação. Cadê Luciano? Vem, Luciano, menino. Ah, tá. Ah, tá. Luciano, vem cá, Luciano. Vamos, Luciano. Enquanto ele vai colocando, eu já vou te adiantando algumas coisas. Ah, vou ver. Qual que era o nome que eu falei? Qual que era o nome que eu falei? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Luciano, eu sou desenvolvedor Android. E eu quero... E o problema que eu vou resolver é o problema dos buracos nas estradas. Todo dia a gente sabe que o problema de acidentes nas estradas é um problema muito grave. Só que as pessoas necessitam disso como solução. Por quê? Porque muita gente trabalha com isso como serviço. Então, serviço de emergência, produtores rurais, micro-ônibus, vans de transportes alternativos. Todo mundo fala que está difícil travescar em estradas. E os buracos nas estradas sempre serão um problema. Por que é um problema? Por causa que existem serviços essenciais, como os transportes de emergência, que a pessoa está morrendo por causa do tempo que demora de uma estrada, de uma rota a outra. Então, além disso, várias pessoas... Existe um outro público que os idosos nos Estados Unidos representam uma quantidade muito grande de pessoas que trafegam. E cada dia mais eles estão perdendo as habilidades e reflexos. Então, a realidade do interior não é a mesma da capital. Aqui, quando a gente fala de buraco, a gente é entre uma via e outra. Só que no interior é uma estrada e outra. Então, você deixa de viajar, você deixa de fazer muitas coisas porque você não conhece o negócio. 4,5 milhões só no estado de Goiás de pessoas estão no interior e viajam constantemente para as capitais. A realidade do interior não é a mesma da capital em relação ao buraco. Que tal se a gente saber onde estão os buracos da sua rota, antes mesmo de trafegar entre elas? O que existe hoje em dia? Hoje em dia a gente consegue olhar os buracos no Waze, só que o Waze não funciona. O Waze é colaborativo. Eu sou a prova viva que o colaborativo por input não funciona. O WhatsApp, existem grupos de WhatsApp entre passageiros e motoristas que trafegam nessa mesma avenida específica. Jogo da memória. Vocês memorizam onde estão todos os buracos para fazer uma rota e outra? Ou se não, você dorme em algum lugar. Qual que é a solução? Pegar um aplicativo e um dashcam, ou se não, um suporte veicular, que hoje é realidade. Todo mundo tem acesso a um suporte veicular, que antigamente não tinha, por isso que essa solução não funcionava. Analisar os buracos, colocar isso num banco de dados, para que eu não precise ficar com o celular toda hora, porque eu vou consumir bateria. Isso aqui vai permitir que eu saiba que alguém passou ali, porque alguém já me deu essa informação. Análise, coleta de dados, banco de dados na nuvem. Isso aqui é um 3-hold de imagem, eu já trabalhei com o OpenGL. Você faz isso e identifica o buraco. Competidores. Não existe, é um oceano azul para isso. E tecnologia. Não é necessário ter a câmera ligada, audiovisual para o motorista, segurança profissional, necessidade reduzida e idosa. Eu sou o Luciano, trabalho no Olho na Bomba há um ano. Foi na hora. Foi na hora, hein, Luciano? Deixa eu dar aqui o microfone. Boa tarde, Luciano. Ainda atacando as mesmas coisas das duas últimas, não entendi se essas vias que vocês estão imaginando aí são públicas ou privadas. Porque, se for público, a gente continua com o mesmo problema. Tá, eu vou ter que pegar um caminho que vai muito mais longe, então qual é o problema? Eu vou ter que desviar o caminho? Então, essa é a minha ideia de solução? Não é só desviar do caminho ou resolver o problema do buraco? Entendeu? Então, isso é bom se preocupar. E outra coisa. Não tem concorrente? De forma nenhuma, nem o próprio governo? Ele não sabe nem onde estão os próprios buracos? Não sei. É algo a se pensar. Eu não sei se eu perdi, mas eu não sabia o nome da sua startup até o final aqui. Eu botei aqui. Qual é o nome da startup? Aí você ficou falando do problema, a visão dos idosos. Eu falei, cara, espera aí. É problema de idoso. Será que ele vai falar um tempo? Entendeu? E outra coisa. A solução é mapear os buracos? Não tapar, resolver de uma maneira... Entendeu? Você chegou a avaliar a utilização do acelerômetro, às vezes, do celular. Porque o próprio Waze deve ter muita informação pela própria vibração. Quando você cai num buraco, você tem como identificar o celular que teve ali uma pancada, enfim. Então, é importante você analisar outras possibilidades. E não ficou claro para mim quem realmente paga a conta e o valor disso. Eu vi que é importante realmente cair num buraco. Acidente, risco, mortes, pessoas... Mas, realmente, não entendi essa parte. Startup Luciano Moura. Só uma pergunta que é inevitável pensar com relação à proposta de valor. O sucesso da sua startup, ela não existir mais? Ou seja, o dia que não tivermos mais buracos, você não tem mais um negócio. É isso? Ok. Ok. Obrigada, Luciano. Gente, foram as nossas quatro startups que participaram da maratona e chegaram até o final e se apresentaram. Eles vão ser avaliados. A gente vai pegar a avaliação da banca. E, mais tarde, a gente vai ver só o horário, confirmar o horário. Mas, na premiação, no palco principal, a gente vai premiar os três melhores. Eu peço a um integrante de cada equipe que fale com a Tayane. Tayane está com a camisetinha assim, igual a minha, aqui do lado. Para ela poder pegar o telefone de vocês e a gente entrar em contato. Eu quero chamar aqui na frente, Genésio Gomes, para encerrar o nosso Demo Day. Por favor, Genésio. E aí, galera? Gostaram do Demo Day? Gostaram da maratona? Legal, hein? É a primeira vez, sinceramente, que eu falo que eu vejo um Demo Day na área interna da campus. Estou falando sério. Eu estou na campus, eu já tenho muitos anos, mas um Demo Day na área interna eu nunca vi. Alguém já viu aqui? Então, uma salva de palmas para todo mundo, para a organização dos Celas, para os empreendedores, para os jogadores. E eu queria chamar aqui quem participou da organização. Vem cá, Thay, Dani, os mentores, vem cá, julgadores, vem para cá. Queria uma salva de palmas aqui. Todo mundo que participou da maratona. A gente fez uma abertura, um lançamento, um painel. Depois a gente fez workshop sobre como validar ideias de alto impacto. Tinham as 60 pessoas no workshop que eu dei ontem à noite. Teve uma oficina de pitch hoje. Tivemos um Demo Day, mentorias ontem. Eu achei bacana. Então, pessoal, salva de palmas para esse grupo. Então, vamos passar a bola aqui primeiro aos julgadores. Cláudio, o que você achou dos pits aí? Cara, eu acho que sempre vale a pena. É o que eu sempre digo, né? Acho que a jornada que é legal, né? Acho que vir aqui na frente, falar, se propor a identificar um problema. Acho que o exercício, né? A gente ali como julgador, a gente tem que analisar um pitch. Mas a gente sabe que cada um de vocês que passaram pela jornada, na cabeça de vocês, eu tenho certeza que houve um crescimento, houve um aprendizado. Então, nunca é a primeira ideia, nunca é o primeiro negócio. A coisa vai se transformando. E é a continuidade que realmente faz a coisa acontecer. Então, estar em um processo como esse, participar de um processo como esse, vocês estão de parabéns em se disponibilizar. Podiam estar aí jogando, né? Que é bacana também, mas vocês estavam ali resolvendo o problema. Então, parabéns pra vocês. Camila, você veio do Espírito Santo pra cá. Como foi a maratona aí de longe? Olha, eu adoro, né? Campus Par é ótimo. A gente fica assim nesse turbulhão de coisas. E, gente, olha só, parabéns. É muito importante vocês participarem disso. A gente participa de maratona também, quando a gente quer valitar dos nossos negócios. É assim mesmo. A gente está falando de produtos inovadores. Nunca vai ser a primeira versão, que nem o Claudio falou. Nunca, 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 nunca. A gente costuma dizer que você tem que ter vergonha do seu MVP. Sabe? Porque você muda tanto, muda tanto, que tem que adaptar. Então, é pouco tempo, mas é importante. Deixa eu falar mais, Janésio. Vamos aplaudir alunos dos Células, que foram ex-alunos e viraram mentores durante a maratona. Que trabalho bacana. A gente vê pessoas dos Células há um ano, dois, né? Você tem quanto tempo de Células? Três anos de Células? Três anos. Tu tem seis meses? Seis meses de Células? Então, fala aí como é que você é mentor depois de seis meses dos Células. Gente, primeiramente, parabenizo a todos que tiveram a coragem, a determinação, a resiliência para trabalhar a noite inteira e vir aqui no palco, demonstrar todo esse trabalho que foi feito e desenvolvido. Ser mentor dos Células é bacana demais. Para quem também teve nessa situação de vocês, é tentando resolver problemas. Vocês foram avaliados por profissionais de alto escalão, entendeu? Então, até pedir para uma das equipes gravem os feedbacks. Isso aí é maravilhoso, para vocês desenvolverem melhor. Isso aí foi bom também para a minha vida. Eu, como passei pela formação dos Células, isso aí acrescentou na minha vida profissional. E hoje, ajudar vocês, poder contribuir, é melhor ainda, porque também me acrescenta muito conhecimento. Esses aqui já fizeram pitch aqui, né? Então, ó, mas eu vou passar a bola para quem, na verdade, faz tudo isso acontecer. Essas duas aqui. A minha sócia, Daniela e a Tayane. Elas realmente que você vê tudo pronto. É um trabalho danado, prévio, para tudo organizar. Então, obrigado a vocês duas. E o que é que vocês acharam? Como foi a organização desse evento? Depois, Dani, fecha aqui. Massa, coitadas de nós, né, amiga? Não, a pauleira é grande, mas vale muito a pena pelo resultado. Não sempre por conta das apresentações, mas pela mudança de mindset, de cultura de vocês, de realmente fazer acontecer. Então, vou fechar aqui já, amiga, para poder... Coitada, minha amiga não aguenta mais falar hoje do workshop nem nada. Mas é só agradecer a presença de todos, mentores, banca, aos participantes. Sejam bem-vindos à Rede Células Empreendedoras. E a gente está aqui para estar com vocês no desenvolvimento também daqui para frente, se isso for aquilo que vocês quiserem. Se não for, as próximas ideias também contem com a gente no desenvolvimento. E vou fechar com a minha frase, né? Bora, galera! Que agora o encerramento é mais tarde, no palco principal, a premiação de vocês, tá? Não esqueçam de vir falar comigo, CEO. Beleza? Valeu, obrigada, galera! E dá-lhe XP! Beleza!